Este atropelamento foi registrado na Avenida Tupi, esquina com a rua Alexandre Gusmão, na zona sul de Pato Branco. O acidente foi atendido por duas equipes, uma do SAMU e outra do CIAT Corpo de Bombeiros. A vítima sofreu algumas escoriações na cabeça e braços. Ela foi encaminhada pelo SAMU à casa hospitalar de Pato Branco, sem risco de morte. O veículo Onix foi liberado no local. O rapaz atropelado apresentava sinais de embriaguez. A CIDADE NO BRASIL